Olá, meus amores! Estamos aqui com essa maravilhosa Alexandra. Você já parou pra pensar ou você já ouviu falar de crianças índigos, é isso? Eu ouço muito assim, ai, minha filha, o comportamento dessa geração, elas são muito desafiadoras, não querem seguir regras, ou os filhos brigando com os pais, que são muito quadrados e é difícil a comunicação numa determinada idade. Então fica com a gente até o final, aproveita já pra curtir o canal, se inscrever se você ainda não tá inscrito, curte o canal da Alexandra também, se inscreve e segue a Alexandra no Instagram. Índigo são as pessoas da nova era, as pessoas da era de aquário e tem o quê? As características de aquário, exatamente. Como as pessoas antigamente da era de peixe tinham as características de peixe, elas obedeciam, elas podiam ser comportadinhas como a sociedade queria, porque tudo isso é peixes, né? Peixes, ele é meio preso, enquanto ele não... Peixes é um signo incrível, é a rendição à luz, mas enquanto não se rende, ele fica meio preso. E normalmente a humanidade, ela acaba por pegar essas características mais difíceis de cada signo. Então, essa historinha é a seguinte, nos Estados Unidos, ultimamente, há muito pouco tempo, começou a entrar um grupo de trabalhadores jovens, quando eu falo um grupo é toda aquela geração jovem de trabalhador, ela era toda igual. Então, ela chegava de chinelo, de headphones, assim, chegava, trabalhava um pouquinho, ia logo tomar café com os amigos, depois voltava, trabalhava outro pouquinho, e as horas de sair em ponto, eles já estavam saindo, eles não faziam horas extraordinárias, eles não aceitavam regras, eles faziam como eles queriam, e os patrões ficaram estarecidos, ficaram muito aflitos, porque não estavam habituados àquilo, né? É uma forma de pensar completamente oposta ao que acontecia. Então, o que eles fizeram? Contrataram uns coaches para ensinar a esses jovens como é que tinha que ser. Que eles tinham que ir de gravata, uma roupa formal, que não podiam ir de chinelo, que não podiam ficar com o headphone trabalhando, que tinham que fazer horas extraordinárias, toda aquela coisa que eles queriam, que sempre foi. Aí, os coaches foram fazer o trabalho deles. O que aconteceu? Aconteceu que eles não conseguiram convencer os meninos, e os meninos não mudaram isto da sua forma de pensar. Então, o que aconteceu? Esses coaches viraram e agora estão fazendo coaching com os patrões, para os patrões mudarem a forma de trabalhar. Porque esses meninos são guerreiros da luz, eles vêm mudar o mundo, então, é óbvio que eles não vão obedecer, eles não vão fazer o que a gente está esperando deles, porque eles já trazem o código da mudança do mundo. E ser índigo, naturalmente, quem vem nessa primeira leva, digamos, de índigo, são pessoas que são muito fortes, porque elas sabem que vão ter que batalhar muito. Várias histórias. Tinha uma amiga minha, tinha uma filha com 5 anos, e a menina queria pôr uma roupa, e ela queria que a menina pizesse um vestidinho. A menina não queria, ela queria pôr uma roupa e ficar. Era uns 7 da manhã para ir para a escola, e a menina queria a roupa e a mãe queria o vestido, até que chegou uma altura, a menina com 5 anos faz assim, mãe, é não. Maravilhosa. Entendeu? Isto é, ela fez uma festinha na mãe, é não, tipo, não insiste, eu não vou fazer. Eles não fazem, e aquilo é tão intrínseco neles, que não tem como, você pode bater, você pode algemar, você pode, eles não vão fazer, porque eles vêm mudar o mundo. A gente tem muitas pessoas que nos procuram, porque tem esses filhos difíceis, e a resposta de Jesus é sempre assim, você atraiu esse filho, o que você tem para aprender? E na realidade a gente faz terapia aos pais, e não aos filhos, mesma coisa daquele coach. Porque quando você atrai um filho índigo, você vai ter que trabalhar a tua fragilidade, a tua energia, a tua conexão. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito, você está trabalhando, aí você trabalha, 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 aí você pega o ônibus, aí você tem que ir no supermercado, aí você chega em casa às oito da noite, exausta com sete sacos, aí você abre a porta, pensa que vai descansar, e a criança faz uma birra, vocês falam birra aqui? Birra também. Faz uma birra, espeneia, faz tudo. Aí as mães me procuram e falam assim, eu não sei o que eu faço com essa criança, porque ela faz birra, faz birra, eu preciso tanto descansar. Aí eu pergunto para Jesus, Jesus fala assim, para de chegar exausta em casa, ele é espelho da tua energia, ele estava bem antes de você chegar, ele fez a birra depois que você chegou. A tua energia chocou com a dele, ele rejeitou essa energia, porque você está no emprego, você não gosta com gente, que você não gosta com tudo, e ele está recebendo essa energia de frustração, ele não quer ser mãe dele, ele te conhece mais do que você conhece ele. Aí ele rejeita, e você fica achando que o teu filho aqui é insuportável, e não que quem é insuportável, desculpa, é você. Você que está toda errada. Eita, mãe. Então, o que precisa fazer? Então, Jesus fala assim, vai tomar um suco depois do trabalho, deixa a energia, mesmo se você não conseguir mudar de trabalho, deixa a energia do trabalho no trabalho. Dá um jeito de neutralizar. Neutraliza, vai tomar um suquinho, vai relaxar. Ah, mas eu não tenho comida em casa. Não faz mal, paciência, pede uma pizza, faz qualquer coisa, mas cuida da tua energia, cuida, porque aí quando você chegar em casa, você chega feliz, aí você fica feliz. Esses meninos índigo, que hoje em dia já tem adultos índigo, eles não suportam, eles não suportam a energia das pessoas que estão equivocadas, a energia das pessoas que têm a energia equivocada, que é quando você tem uma energia, você tem uma energia atualmente, e a tua essência foi embora, porque ela não aguenta a energia que você se obriga a ter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho